Caminhemos. Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Talvez que na volta Eu te encontre no mesmo lugar Eu te encontrei no mesmo lugar Eu te encontrei no mesmo lugar Eu te encontrei no mesmo lugar